Salve, salve meus queridos e queridas inscritas aqui do canal Terra Negra, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades e estou aqui com o meu querido e nobre amigo e colega de profissão, Juninho Lopes. Sempre eu erro lá, vamos lá. É esse aqui. Nossa, eu sou lesado demais com essas coisas. Aqui, gente, tudo bem? Como o Vitinho falou, para quem não me conhece, eu sou o Juninho Lopes, sou um dos elementos do Terra Negra, sou professor de Geografia e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre algumas questões demográficas que estiveram na mídia muito recentemente. É, nós vamos bater um dedinho de prosa sobre duas manchetes que tiveram na mídia e circularam bastante no Twitter também. A primeira delas falando sobre o número de óbitos superando o número de nascimentos no Brasil e a segunda delas falando sobre a redução da expectativa de vida em nosso país. Então, são manchetes muito importantes e a gente tem que trabalhar com bastante carinho porque, de fato, pode gerar confusão na cabeça de muita gente. E lembrando que é extremamente importante, a gente está aqui gravando no domingo, então não se esqueça de se inscrever no canal, a gente merece isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber suas notificações e troca ideia com a gente, além de deixar o seu like, troca ideia com a gente, fala com a gente se você achou legal, se você não achou legal, tá bom? Pode entrar em contato também nos Instagrams pessoais aqui e a gente sempre vai estar à disposição para atender todos vocês, beleza? E agora, sem mais delongas, vamos discutir o primeiro item, que é um item extremamente importante, que é esse que está na tela da Atena. Nós temos aqui uma evolução do número de óbitos e do número de nascimentos, lembrando que é evolução o termo correto. Então, nós temos uma evolução tanto de óbitos quanto de nascimentos dos meses de março de 2015 até 2021. Então, pensando que, assumindo uma concepção muito básica, e quando eu falo básica eu quero dizer fundamental, pois é o fundamento, é a base, é a essência, que é justamente isso aqui, olha. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é o nosso eterno e querido crescimento vegetativo. Então, o que a gente consegue identificar é que comparando o ano de 2015 com o ano de 2021, nós temos um crescimento vegetativo menor em 2021. E aí é que surgem diversos problemas e diversas questões a serem analisadas, correto, Chú? É isso aí. Inclusive, nós percebemos aí, de modo geral, uma redução do número de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade vinha caindo no nosso país e continua caindo, tá? Que fique claro isso. Ela vem caindo de forma mais significativa desde 1970, tá? No entanto, nós percebemos também um fato curioso aí. A mortalidade de 2015 para 2021 aumentou. E por que a mortalidade aumentou? Porque a população idosa cresceu. E é natural que isso aconteça, tá, pessoal? Quando a população idosa vem crescendo, não quer dizer que ela já esteja grande pra caramba no Brasil, mas ela tem crescido. E quando a população idosa cresce, você vai ter um aumento do número de óbitos. No entanto, no último mês de março, esse número de óbitos cresceu muito. Ou seja, não foi somente pelo crescimento da população idosa. Nós temos outro fator aí, que é o momento pandêmico. É, então, e pensar que o envelhecimento... E aí isso é algo muito importante pra gente trocar a ideia, Juninho. Porque o envelhecimento, de fato, da população brasileira não pode ser confundido, em hipótese alguma, com o envelhecimento que outras populações já passaram. Então, o estágio atual da população brasileira é diferente do estágio atual, por exemplo, da população italiana, da população japonesa, da população francesa, que são demografias já envelhecidas. Há décadas nós temos essa evolução que chegou no estágio atual em que nós temos uma fatia da população idosa muito considerável. Inclusive, lá no evento do YouTube desse ano, o evento do YouTube Edu, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, eu citei o contraste entre as mortes italianas e as mortes japonesas pela Covid-19. Esse contraste, principalmente, vindo de questões culturais também, já que a Itália lidou de forma séria com a pandemia. Então, o contraste cultural sendo muito significativo pra redução das mortes no caso japonês. Além da expertise clássica dos orientais em relação às crises respiratórias que esses países já vivenciaram no passado, nós temos uma questão cultural que é realmente um fator de diferenciação. Mas, voltando pra questão do envelhecimento, é sempre importante frisar que a população brasileira está passando pelo envelhecimento, que é o envelhecimento característico. E aí, levando em consideração isso, nós temos essa representação. Mas, professor Julio Lopes, nós temos essa outra imagem que está na tela pra todos vocês aqui agora. Essa imagem representa muito bem o número total de nascimentos e óbitos, só que na primeira semana do mês de abril. E aí, nessa primeira semana, o número de óbitos superou o número de nascimentos. E a pergunta que sempre fica e que você cansou de responder é se isso é ou não é a Cruz Russa. É verdade. Realmente, eu fiquei bem cansado de responder, porque eu fiz uma postagem sobre isso, Vitinho, no meu stories. E daí, muita gente, olha, é a Cruz Russa do Brasil, é a Cruz Russa. Inclusive, em algumas mídias aí, vincularam essa informação, olha, a Cruz Russa brasileira. Vamos lá entender o que é a Cruz Russa pra ver se no Brasil está acontecendo uma Cruz Russa. Primeiro, pessoal, a Cruz Russa é um momento em que a mortalidade supera a natalidade. Aí você vai apontar pro gráfico e vai falar assim, pois é, está acontecendo. Mas, calma aí. A mortalidade supera a natalidade naturalmente, em condições normais, em condições naturais. E isso acontece, essas condições normais, essas condições naturais, quando a população idosa já está tão grandinha, né, que você vai ter um grande número de mortes superando a natalidade. Portanto, o Brasil não vive uma Cruz Russa porque nós temos um fator que não é de ordem natural. Segundo dados do IBGE, a Cruz Russa poderá acontecer no Brasil por volta da década de 2050. Ou seja, a população idosa vai estar grandinha pra caramba, o número de mortes vai superar o número de nascimentos. Assim, sim, pessoal. Em momentos pandêmicos, momentos de guerra, nós não temos... E eu falei guerra porque, de repente, você pode pensar na Síria. A Síria está em guerra civil já tem 10 anos, né? Você pode pensar que a mortalidade está superando a natalidade e, em alguns momentos, superou também. Mas a Síria, tal como o Brasil, não viveu esse episódio de maneira natural. Então, você não pode falar de Cruz Russa. O primeiro país que viveu essa situação foi a Rússia. Daí o termo Cruz Russa. E fala-se Cruz porque a curvinha de mortalidade, no gráfico de transição demográfica, cruza com a curvinha ou a curvinha de natalidade. E daí você vai ter um momento que a mortalidade vai superar a natalidade. Além disso, tem um fator que o Bitinho coloca aqui que é interessantíssimo. Que é o seguinte, a Cruz Russa, Bitinho, ela acontece assim em um momentozinho específico ou é um processo? É também um processo. Inclusive, pensando na própria Cruz Russa, nós tivemos um contexto histórico favorável a isso. Associando isso à dissolução da União Soviética, problemas crônicos de saúde pública gerados a partir também da dissolução soviética. A década de 80 é muito problemática para a economia dessa região. Então, ao longo de uma década ou de várias décadas, é que a evolução da transição demográfica ocorre. A não ser que existam coisas mais abruptas. Por exemplo, como o Júrin citou, a questão de uma guerra civil. Mas a transição demográfica se estabelece a partir de décadas. E isso é muito importante da gente compreender, da gente entender de fato. E, além disso, entender que existem vicissitudes desse processo aqui no Brasil. Olha só que bonito. Não são todos os estados que apresentam esse tipo de contexto que está na tela para vocês. Não são todos os estados brasileiros que apresentaram, na primeira semana de abril, essa contextualização. Inclusive, essa análise, Vitinho, fica bem consistente quando a gente pensa no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos uma população idosa em termos percentuais, tá? Maior do que em vários outros estados brasileiros. E como a fatia idosa do Rio Grande do Sul é significativa e a Covid tem uma taxa de mortalidade, assim como de letalidade, maior em relação a esse universo idoso, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a viver essa situação de redução populacional, porque a mortalidade superou a natalidade. E a mortalidade é associada, sobretudo, não somente, à população idosa, que, como você descobriu agora, em termos percentuais, é, de certa forma, expressiva no Rio Grande do Sul, quanto comparado com outros estados brasileiros. E aí, Ixo, tem um detalhe legal que a gente esqueceu de citar aqui nesse vídeo, que é o seu vídeo especificamente sobre Covid-19 e demografia, no caso da demografia brasileira, que a gente gravou a long, long time ago. Se bobear, já vai fazer um ano esse vídeo, esse vídeo deve estar fazendo aniversário já, e é um vídeo muito interessante, porque agora as preposições, as proposições, melhor dizendo, do que você colocou lá no vídeo, já podem ser chanceladas por estatística, já podem ser chanceladas por dados. Então, a gente tem tempo suficiente de pandemia para poder ter dados mais relevantes, dados mais seguros. E é por isso que, pensando nessa questão toda, voltando aqui para a gente, tem um estudo muito interessante que foi liderado pela Márcia Castro. Márcia Castro fez estatística na UERJ, depois ela fez o mestrado dela aqui na FACE, na Faculdade de Ciências Econômicas, no CDPLA da UFMG. Depois ela foi fazer o PhD dela em Princeton, nos Estados Unidos, em demografia, o mestrado também em demografia, e agora ela é pesquisadora de Harvard. E ela chegou à conclusão, a partir desse estudo, com uma série de outros demógrafos, com uma série de outros pesquisadores, que nós temos um declínio na expectativa de vida brasileira de 1,94 anos. Esse declínio seria relativo ao ano de 2020. Então, para o ano de 2020, nós teríamos tido um declínio da expectativa de vida de 1,94 anos. Já que a expectativa de vida estava em torno de 76,6 e 76,7 anos, nós temos uma redução significativa da expectativa de vida da população brasileira, e separando em gênero, também é interessante, nós temos a população masculina. Como sempre, tradicionalmente, a população masculina tem uma mortalidade maior, então tem uma longevidade, uma expectativa de vida menor. Nós tivemos uma redução maior para essa população, uma redução de quase dois anos, 1,98 anos e ano, e uma redução para as mulheres de 1,82 ano. E que também acaba comprovando essa mesma lógica. E o interessante, Chiu, é que esse mesmo estudo pega alguns dados mais específicos e interessantes, que são os dados comparando o Brasil com os Estados Unidos em relação a esse declínio. Nos Estados Unidos também teve declínio. Vale destacar que declínio da longevidade nos Estados Unidos, que tem números muito mais eficientes que os nossos para trabalhar com demografia há mais tempo, E vai continuar tendo em função das questões que envolvem agora o senso demográfico. É isso que eu ia falar, eles têm o IBGE deles. E a gente, o nosso IBGE foi para o espaço. E aí, junto do Amazônia 1, a gente levou o IBGE para o espaço. E aí, o grande lance é que os Estados Unidos já tinham uma mensuração, dados e quantitativamente já conseguiam mensurar até o problema relativo à gripe espanhola. Então, a questão da gripe espanhola afetou muito os Estados Unidos. Teria reduzido de 7 a 12 anos a expectativa de vida do americano. E atualmente, a Covid-19 reduziu também a expectativa de vida do americano em 1,13 anos. Então, é algo também interessante e significativo, só que o dado triste vem no seguinte. Você vira para mim e fala assim, ó, beleza, reduziu menos que o Brasil. Tá ok, mas você tem que lembrar que existem vários estados dos Estados Unidos e várias populações dos Estados Unidos. Alguns estados tiveram a redução muito maior e algumas populações, mais especificamente os latinos, tiveram a redução de 3 anos na expectativa de vida. Os negros tiveram a redução de 2 anos na expectativa de vida. E os brancos tiveram a redução de 0,68 anos na expectativa de vida. Então, é um abismo, é um delta gigantesco entre essas populações. E aí... É interessante, Vitinho, porque de vez em quando a gente escuta falar aí, né, que estamos todos no mesmo barco. A gente percebe que lá nos Estados Unidos eles não estão no mesmo barco. E aqui no Brasil, nós também não estamos no mesmo barco. Nós temos diferenças acentuadas entre os estados. O Brasil é muito heterogêneo do ponto de vista regional. É, pensando na diferença dos estados, olha a deixa aí, ó. Aqui nós temos, então, todos os estados brasileiros. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar a compreensão de todo mundo. E agora, sim. O que que te mostra esse gráfico? Tudo que está vinculado aqui a essa sequência, a essa sequência A, seria a redução da expectativa de vida em dois cenários. O primeiro cenário é o cenário das mortes comprovadas por Covid e o segundo cenário são as mortes de Covid somadas à síndrome respiratória aguda grave. Então, tanto para a população feminina quanto para a população masculina. O que a gente consegue observar é que, sim, nós tivemos uma redução da expectativa de vida efetiva da população brasileira como um todo. E aqui também é separação por estado, que vale a pena vocês verem depois. Esse artigo todo está na descrição do vídeo para você que quiser se debruçar mais sobre dados. Além disso, no item B que você observa aqui, é o declínio total. Esse declínio total em anos de determinadas populações e aqui a gente enxerga claramente que Distrito Federal, além disso o Amapá e além disso estados de Amazonas e Roraima sofreram muita redução da expectativa de vida juntamente do Espírito Santo. Essa linha contínua é a linha da redução da expectativa de vida total do Brasil e essa linha descontínua, tracejada, é a redução da expectativa de vida no outro cenário, que é o cenário somando as mortes por síndrome respiratória aguda grave. E além disso, nós temos esse outro mapinha, que é o mapinha que está no item 6, é o mapa coroplético. Esse mapa demonstra duas coisas. O primeiro, o declínio da expectativa de vida da faixa dos 65 anos para frente e é interessante porque esse estudo, ele trabalhou com duas expectativas de vida. Expectativa de vida ao nascer, zero anos, e a expectativa de vida a partir dos 65 anos. Então, pensando nisso, nós temos o seguinte, nós temos a expectativa de vida a partir dos 65, então, por exemplo, o estado do Amazonas sofrendo muitos problemas, tanto pela expectativa de vida a partir dos 65 anos, quanto pela expectativa de vida a partir dos zero anos. E outros estados com destaque interessante, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que está num tom mais rosado. Isso indica que ele tem menos problemas com a expectativa de vida ao nascer do que com a expectativa de vida de populações acima de 65 anos. Então, é interessante ver, tá, imageticamente, essas referências. E aqui eu trouxe mais uma referência para a gente, que seriam esses dois gráficos que estão na tela para vocês. Analisando o primeiro e o segundo, você já vai ter a análise de a mão, na sua mão facilmente, porque aqui a redução da expectativa de vida e quantos anos, basicamente, nós retrocedemos por estado. Porque a gente sabe que aqui, olha, o Brasil retrocedeu a sua expectativa de vida para o ano de 2013. Já o estado do Amazonas retrocedeu a sua expectativa de vida para o ano de 2007. Então, é mais de uma década de retrocesso em relação a todos os avanços, a todas as conquistas demográficas que o estado do Amazonas e, enfim, em todos os estados brasileiros, acabaram conquistando. Então, esse estudo recente é um estudo bem legal, estudo liderado pela Márcia. Vale muito a pena vocês acompanharem. E a gente fez uma passada geral aqui em todos esses, todos os dados, né, em todas as falas midiáticas que acabaram dando bastante repercussão nessa semana. É, Vitinho, um questionamento que apareceu para mim foi o seguinte. Como nós temos uma mortalidade, uma letalidade muito elevadas em relação, ou melhor, maior em relação à população idosa, e a população idosa diminuindo, nós temos uma redução da média etária da população, como foi mostrado aí. Surgiu o seguinte questionamento nas minhas redes sociais aqui. Me perguntaram assim, Julinho, vai ser o momento, então, mais favorável para o sistema previdenciário brasileiro? Já que nós temos aí, e a pessoa teve muito cuidado ao me perguntar isso, viu? Não foi só uma, foram várias pessoas, mas elas foram muito gentis, porque elas falaram assim, olha, não que eu esteja torcendo para que o idoso morra, aquela coisa, não é isso. Mas eu queria saber se o sistema previdenciário irá ficar menos afogado. Aí vem a seguinte análise, pessoal. Primeiro, além de termos uma mortalidade relacionada a essa população idosa, de certa forma expressiva, nós temos também um desemprego muito grande neste momento de caos econômico que nós vivemos. Ou seja, o Estado tem dificuldades de arrecadação. Outra coisa, o programa previdenciário do Brasil não vem de hoje. Não começou ano passado, ano retrasado. É um problema já que se estende por alguns anos. Então, você depositar, colocar na conta do idoso a justificativa para o rombo no sistema previdenciário é um erro. Você não pode falar assim, olha, a população idosa do Brasil cresceu, por isso que a gente tem um problema previdenciário. Não é isso. Nós temos outros problemas aí, como a informalidade, o desemprego, que somados levam a este quadro de falta de recursos no sistema previdenciário. Portanto, não tentem achar alguma coisa legal nessa redução do número... Na redução... Na redução não, né? No aumento do número de mortes relacionadas ao idoso. Você fala assim, olha, tem mais idosos morrendo, vai desafogar o sistema previdenciário. Não faça essa análise. Essa análise não é correta, beleza? O sistema previdenciário já está em crise por si só. A gente não precisa da pandemia para gerar alguma solução. A pandemia não será a solução do sistema previdenciário. A crise do sistema previdenciário é muito mais complexa do que a pandemia, como uma única variável, pode resolver ou pode amenizar também. Então, isso é um longo papo para um próximo vídeo. Inclusive, Juninho, eu acabei de descobrir, acabei de perceber que eu não tinha ligado, acendido a luz. E olha só como é que melhorou a imagem. Nossa, nós gravamos um vídeo... Gravei um vídeo inteiro aqui sem luz. E para você... Mas está ok, não está? Não, está ok, não está, pessoal. Está ok. E aí... Fala aí, está ok, está ok, Vitinho. Está ok, cabelo está ok, está em falta, mas está ok. A luz está ok, o áudio está ok. E o grande lance, Juninho, é que é o seguinte. A gente produz vídeo para o YouTube, mas a gente também tem a coluna na Band News FM BH. Isso, falamos lá de política, de economia, de atualidades, né? Temos também, claro, a nossa plataforma de videoaulas. E daí vem um pedido, que é o seguinte. Primeiro você dá um like nesse vídeo aí, compartilhar essa ideia. Ah, vou dar um dislike. Beleza, está de boa. Pode dar também. Ah, não vou compartilhar, não. Aí você compartilha, mesmo se você não tiver gostado. Fala assim, eu não gostei, eu vou mandar para quem eu não gosto. Até porque, Juninho, até porque todo vídeo do Terra Negra, o vídeo tem 10 minutos. Com um minuto que eu lanço, já tem um dislike. E aí eu já... É sempre a mesma pessoa. Sempre tem uma pessoa que dá dislike dos vídeos. Mas beleza, galera. Faça a inscrição no nosso canal aí. Ative o sininho, né? Para você receber aí quando chegar as paradinhas. E aqui, vai lá no terranegra.org. Lá tem tudo que a gente produz, tá? Tem a nossa plataforma, tem a coluna da Band News com áudios de 1 a 2 minutos. Atualidade, super legal. Para você que faz concurso, para você que faz vestibular, ou então para você que, como nós, é simplesmente alucinado com informação. Cola lá, terranegra.org. Beleza? Justamente. É só acessar esse QR Code que está aqui do seu ladinho também, para facilitar. Você nem precisa digitar o terranegra.org. Tamo junto. Um grande abraço para todo mundo. E tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.